Olá, meu nome é o João da Pires, doente de carapáter, doente do carapáter, sente-se sem ganhar, doente do carapáter no seu cachorro é muito caro, tá? Por cor e o médico, tá? Ele diz que diz, tá? Então, remédio para ele, tá? Para carapáter, tá? E para a boca também.